Olá meninas e meninos! Olá meninos e meninos! Hoje nós vamos responder uma tag tag, sei lá como é que fala Que a Kelly Subarachi nos tagueou, que é da Chubbunny Kelly Subarachi, que o marido dela chama Marcos! É o apelido, acho que é Kizunata Kizunata, Zuno em casa Ah não sei, desculpa, mas é Marcos Um beijo para a Amy, linda que nós amamos muito Aqui né? Marshmallows Gente, eu achava essa coisa horrível, mas é bom né? É gostoso, coloritinho Hummm, gosto de baunilha E a tag é ficar colocando os marshmallows na boca E falar o que? Um, Chubbunny, dois, três, aí quem vai pôr mais? Lógico que a boca de caçaco eu já sei que vai ganhar né? Então quem vai começar? Você! Par Não, começa com você! É mais fácil, eu já paro depois do... Que aí eu já paro um depois do seu, você já bota Eu não, é um negócio que vai acontecer Par Que? Par Impor, um, dois, três e... Impor, ganha aí, o número um é impor, você começa Um, Chubbunny Não, você tem que pôr primeiro e depois falar Hummm, Chubbunny Não, não precisa ser eu, agora é você É você, você tem que pôr Ah, eu tenho que pôr? Eu tenho que pôr assim? Um de cada vez Ainda tem que falar assim? Vai logo Um Chubbunny Já era Eu perdi a boca O negócio parece uma lesa na boca, vai nadando Bane, Chubbunny Ih, tá muito lenta, não vai nem aguentar Olha a boca, você tá atrapalhando, eu vou parar Ai, eu não sei o que vai ser isso Três, Chubbunny Três, Chubbunny Não vale comer Três, Chubbunny Três, Chubbunny Quatro, Chubbunny Já sou bochecho, agora como é que tá ficando Quatro Quatro Ainda foi mexer Cinco, eu tenho que pôr Olha que tá doendo Cinco A Ana vai gritar A Ana morri agora A Ana morri agora Seis, Chubbunny Seis, Chubbunny Já não falou Chubbunny, tá muito ruim Seis, Chubbunny Sete Só o porquinho da Índia quando gruda assim Tá igualzinho Ih, perdeu Não vale Não vale Não vale, não tá saindo a tua voz Tem que sair a tua voz Oi, tu Chubbunny Ih, não vai aguentar nada Não vale Não valeu, perdeu Perdeu, não tá nem aguentando na minha boca Tá chovendo o negócio aí Nove Perdeu Perdeu Dez Gente Ai, que troço horrível É muito estranho, dói tudo aqui ó Começa a doer aqui embaixo Que a gente já enfia nesses bolinhos Esses bolinhos E dói tudo aqui embaixo Cabia mais uns dois Ah, porque eu tô tendo uns dois Ai, tá, ninguém tem guspido Não 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 A boca tá tendo anestesia Ai, que troço horrível Meio nojento Meio nojento Meio melequento Por dentro Melequente Mas essa foi a tag Falei com a Kelly Que eu ia responder Só precisava comprar outros marshmallows Uhum E Adorei participar Adorei brincar Que a gente adora essas brincadeiras Podem taguear a Debbie Que a gente sempre vai tá fazendo as coisas É como tá fazendo essas brincadeiras A gente vai usar a Alice Que foi a Xexeleta Essa foi mil vezes melhor E quem que nós vamos taguear? A Tati tá bebendo já A Tati Fontes A Alice Cave Alice Eu não vi a Ariane do Vida fazendo também Ué Eu vou taguear a Ariane e o Vida Isso A Liz Frutuoso Eu vou taguear várias pessoas Ah, vamos aprender A Liz Frutuoso A Dani Delanos eu não vi também Eu também não vi da Dani A Dani Delanos Não vi Se não fez Amiga Faça A Dani A Liz A Tati Fontes A Ariane Garcia Alice Cave Alice Cave Quem mais? Eu posso taguear? Acho que eu vou taguear a vó Ela não pode Ela não pode se não Eu ia taguear a vó Ela não pode, tadinha O que mais eu posso? A Ellen tá grávida Eu não sei se vai fazer Também não sei A Ellen Priscila com o Thiago Isso Eu não sei se ela vai fazer A Nanda Souza É Tô falando meninas que gravam vídeos Só a gente Quem mais? Eu achei só Quem mais? Não, tem que ter mais Tem que ter mais Amor Camila Frigieri Ela já fez? Camila já fez Prova Maldade Ai, veio o nome na mente A Fabi, se a PV ela grava vídeo É, a Fabi A Fabi Agora eu não sei se ela vai responder tudo aí Ela vai ter que arrumar alguém pra fazer com ela Então vamos de novo, ó Alice Dani Delanos Dani Delanos Ariane Garcia Ariane Garcia Tati Fontes Tati Fontes Liz Frutuoso Kelly Subarashi A Kelly A Kelly Cadê a gente? É, ela cadê a gente Foi mal Ai, a gente tá vendo? Eu ia fazer Nanda Souza A Ellen Priscila Ia fazer eu dar mal na hora cabeça Porque ia voltar tudo que eu já falei É, essas aí que nós já falamos A Ellen, a Nanda, a Fabi Se ela puder Isso A Daniel Max A Alice É, esse povo aí que não vai falar A Alice A Alice se vira lá por causa da Cunhac Uma área que sei lá eu Uhum A Val só não vou estar aqui É porque ela não pode Que o Marshmallow tá até alergia Isso aí Senão eu vou estar com o meu, né É, tem que comer um É, tem que comer um Eu sou obrigada a comer o Marshmallow Bom É bom Hummm Gostoso Hummm Gostei Gente, primeira vez que eu como esse Marshmallow Uhum É bom, eu não sou fã de doce A Débora vai adorar isso aqui Gosto Gosto Então Taguei a explodida Taguei vocês aí Quem eu taguei faça Isso É bom, vou estar aguardando o vídeo de vocês Um beijo pra Kelly Pro Marcos Pra Amy Um beijo no coração de vocês Um beijinho, viu E até a próxima Tchau E Marcos, vê se pede coisa pra nós Desafia a gente em comida É, a gente desafia você daqui Não desafia vocês aí O último produto que eu vi lá ele fazendo Foi o de chocolate Que ó, ficou daqui ó Vamos brincar de desafio Gostei da ideia Você se desafia eu, tá beleza? Só que a Débora cozinha e você cozinha E eu e a Kelly No caso No caso eu e a Kelly só experimentamos Não, mas quem experimenta é ele mesmo, não é a Kelly É, tudo bem, nós experimentamos também Eu vou fazer assim Eu vou fazer e eu vou comer Boa, fechou E eu como junto Não Não, não é nada Eu vou escolher pra aprender Tchau 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 Tchau